Eu tô na dieta pra perder minha pança E meu notrólogo já me orientou E eu como nabo de segunda até quinta Mas na sexta-feira eu não gosto de nabo não E não enjoo Nabo sexta não, nabo sexta não Cozinho com inguiça Mas na bocesta não, nabo sexta não Eu cozinho com linguiça Porque na bocesta não Eu cozinho com linguiça Mas na bocesta não Eu cozinho com linguiça Porque na bocesta não Diego, 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 Diego Armando, Armando Paradona, Paradona Hipólito, Hipólito, Hipólito Falta, Falta, Falta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau